Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui Johnny, novamente estou com um novo vídeo E esse vídeo é um top 15 de perfumes para arrasar Bom gente, esses perfumes aqui que eu vou mostrar pra vocês Esses 15 perfumes são perfumes que eu uso quando eu quero arrasar Tipo sem chamar a atenção de uma menina E eu sei que eu vou receber elogios E muitas vezes quando eu não receber elogios Eu sei que a menina vai gostar desses perfumes Porque muitos perfumes desses que quando eu uso As mulheres vêm e falam assim Poxa Johnny, perfume bom, que está usando o que e tal Pergunta, elogia E muitas das vezes eu uso também E elas não falam nada E depois de um dia, dois dias Às vezes mandam mensagem e falam assim De onde perfume você está usando, perfume bom e tudo mais E galera, eu vou mostrar só perfumes importados aqui Porque eu estou fazendo de perfumes importados agora E depois eu prometo fazer um top 10 de perfumes nacionais pra vocês Tá bom? Então, esses aqui são perfumes que eu tenho mais recebido elogios E também que eu tenho gostado de usar Perfume não é o mais importante Quando você quer fazer aí uma conquista É as suas ações, o jeito que você se comporta Mas eu digo pra vocês Perfumes falam muito sobre a pessoa Então, bora lá pra não errar Eu vou passar umas dicas pra vocês De perfumes que eu curto pra caramba E que, ó, funcionam Muitos outros amigos já sabem que isso é verdade E podem comprovar Ah, pra mostrar os perfumes aí Que eu vou falar pra vocês Eu gostaria de convidar vocês pra fazer parte Do grupo Confraria de Perfumeiros Vou colocar o link aqui abaixo Vou colocar o link dos vendedores Que eu adquiri esses perfumes aqui São vendedores que vendem perfumes originais E também deixar bem claro pra vocês Que eu não lembro o preço desses perfumes Porque como eu compro com importação Depende do valor do dólar E muitos aqui eu já nem lembro mais Ah, bom, você que já é inscrito no canal Clica aí no sininho pra receber notificações minha E você que já gosta de mim Já vai deixando um like aí Pra ajudar na divulgação do vídeo Vamos lá então? Bom, meus amigos Eu vou mostrar pra vocês em forma aleatória Porque a intenção não é falar em ranking Qual é a melhor, qual é a menos melhor Qual é pior e tanto faz E sim, quais são as ocasiões que eu uso esses perfumes Ok? E eu tenho resenha basicamente de todos eles Desses 15 Apenas dois Eu não tenho resenha Mas eu tenho um vídeo que eu mostro um pouco sobre eles mais Então eu vou colocar aí na descrição do vídeo O link dessas resenhas desses perfumes Junto com o grupo Confraria de Perfumeiros E também com os vendedores Bora começar? Bom, gente Um perfume que eu gosto pra caramba de usar pra arrasar É esse aqui O Allure Home Sport da Chanel Esse perfume aqui, cara Ele... Eu gosto muito de usar Em noites do ano inteiro Geralmente quando eu vou fazer um encontro Ou quando eu vou sair com os amigos Que eles vão me apresentar alguma menina Ou tudo mais E basicamente essas coisas Então esse perfume Geralmente causa uma ótima impressão Gosto muito dele Usar de dia Apenas eu curto em temperaturas Abaixo de 30 graus Mais um outro perfume que eu tenho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que eu uso mais em calor Que lembra um pouco do cheiro dele É esse daqui Que é um segundo Que é o Versace Pouam da Versace Eles abrem com um cheiro Assim no começo tem um cheiro bem parecido Só que esse aqui é mais fresco E depois de um tempo Eles vão mudando Esse perfume aqui é ótimo Você vai encontrar com a menina de dia No calor Ou tudo mais Noites muito quentes É ótimo pra causar uma boa impressão É muito legal meu Quem conhece pode comprovar Então tá aqui o Versace Pouam Um outro perfume que eu gosto pra caramba Geralmente eu uso em noites Do ano inteiro Esse aqui é o Bleu Ou Bleu Que algumas pessoas falam de Chanel Esse aqui é a versão Eau de Parfum Eu gosto mais dessa versão Eau de Parfum Porque ela é mais requintada Ela tem um cheiro de âmbar Com notas cítricas Cara Esse daqui É o perfume da minha coleção Que mais me rende elogios Então quando eu quero sair Me arrumar um pouco mais de noite E tudo mais Eu passo esse perfume Cara Que ele chama muito a atenção das mulheres Eu acho engraçado que o cheiro dele Não é a oitava maravilha Do mundo moderno Mas galera Acredita Esse perfume eu falo Que tem alguma porção mágica Nota de boto Alguma coisa aqui Que chama a atenção das mulheradas Bora agora Pro quarto aí É um perfume que Quase todo mundo já tá conhecendo ele É um perfume que ainda É um diferencial pra muitas pessoas Porque muitas pessoas estão conhecendo agora Que é o Invictus do Papo Rabanne Quanto mais eu uso esse perfume Mais eu gosto dele Ele é um perfume que combina assim Com balada em noites de calor Dá pra usar ele em noites do ano todo Ele é cítrico Ele é aquático Mas ele é temperado Pode ser que ele fica um pouco enjoativo aí de dia Então prefiro não usar muito dele de dia Mas pra usar de noite E galera Esse perfume também rende muitos elogios As mulheres amam o cheiro desse perfume Que é o Invictus do Papo Rabanne Próximo perfume não é um lançamento Mas quase ninguém não conhece ainda Em questão de ser favorito de gosto pessoal Esse daqui é um dos perfumes mais favoritos por mim Ele é da Dior É o Fahrenheit Le Parfum Gente, esse Fahrenheit aqui Não é o que tem cheiro de combustível Mas esse aqui é uma versão mais jovial, sabe? Pra um cara aí que quer causar uma impressão mais misteriosa E tudo mais Eu não vou falar muito dele aqui não Porque tem resenha dele no canal Mas ele é um perfume misterioso É um perfume que marca território Fixa e exala Então você tá procurando um perfume Pra chamar atenção É esse daqui É baunilha com couro Bem masculino É um perfume pra caras Que são vaidosos mesmo E querem chamar a atenção da mulherada Tá aqui o Fahrenheit Le Parfum Bom, falando em perfumes favoritos e tudo mais Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu perfume Que é favorito de todos os tempos Que é o Angel Man Ou Amen da Mugler Esse perfume aqui, cara Ele é muito exótico Então se você tá procurando um perfume Pra causar um perfume exótico Porque ele é caramelo Mel Patchouli E muito café Cara Eu passei esse perfume Numa amiga senti o cheiro E ela falou assim Johnny, que perfume sexy Que perfume sensual Que perfume bom é esse É um perfume assim Que eu gosto pra caramba Pra, né Você usar pra causar uma impressão Em calor Não é muito bom Então tá aqui Pra quem gosta desse perfume Tem muitos homens que gostam do Angel Esse perfume Essa versão masculina É muito boa É um perfume que fixa muito Exala muito Você pode usar esse daqui Pra chamar atenção Que é o Angel Man Bom, a gente tá falando Tanto de perfumes fortes Bora falar de um perfume Um perfume um pouco mais leve Um perfume que você quer Marcar um encontro de dia Ou quer sair com os amigos E vai estar uma menina bonita Lá que você sabe Que você quer conquistar E você tem uma colega aí De trabalho Que você acha bonita também Quer dar uma investida Um perfume que é ótimo pra isso Esse aqui é o Vai dar muito Um perfume muito forte Esse perfume aqui É tudo de bom E rende elogios Também tem resenha dele no canal Todos esses perfumes Que eu mostrei pra vocês Até agora Tem resenha deles no canal Que tá na descrição do vídeo Falar em perfume Encontro a 2 Um perfume sedutor Que você quer marcar um jantar Com a menina Quer fazer uma média Quer, não é Conquistar mais ela ainda E tudo mais Esse aqui É o Valentino O Omo Cara, esse perfume Tem nota de chocolate Avelã Couro Ele chama a atenção Das mulheres É muito bacana mesmo Esse aqui é um perfume Que muitos caras Usam pra casar É um perfume Que é romântico Então você tá aí Quer mostrar essa faceta Romântica sua Conquistando a mulher Com romantismo Esse perfume É uma ótima pedida Valentino Omo Bom Um perfume Que você quer usar aí Durante a noite Dá pra usar em dias frescos Eu não usarei ele Um dia de calor É um perfume bem comercial É algo bem feito Pra receber elogios mesmo Não é algo inovador Mas o povo vai saber Que você tá usando Um perfume sofisticado As mulheres vão notar Que é algo diferenciado Aí dos perfumes nacionais É Basicamente um lançamento Saiu no ano passado De 2015 É o Sovage O Sovage 2015 É um perfume bem jovial Gosto pra caramba Rende muitos elogios Não é um perfume Tão ótimo pra balada Mas dá pra ir pra uma balada De verão De noite Tudo mais Eu gosto pra caramba Tem resenha dele no canal Então não precisa falar Tanto sobre ele Eu vou mostrar um perfume Que eu acho Que é o mais caro Que tá aqui na coleção Você deve encontrar ele Por volta de uns Quatrocentos A quinhentos E poucos reais Que é o Pure Malt Que é o A Man Pure Malt Da Mugler Pensa num perfume sofisticado Você quer sair bem arrumado Você quer marcar um encontro bem arrumado Ou quer levar uma menina Em alguma festa Esse perfume É a sofisticação em frasco Muito sofisticado Ele tem notas aí De bebidas aqui dentro Então ele tem esse aspecto Assim festeiro Não Eu diria tão baladeiro Tem gente que usa Pra ir pra balada Dá certo e tudo mais Então tá aqui Você que é um perfume sofisticado Você fala assim Eu quero Johnny Um perfume sofisticado Pra conquistar essas mulheres Pra chamar atenção Tá aqui Tá o Pure Malt Bom Falar em perfume sofisticado Que eu curto pra caramba também Esse dá pra ir pra balada Essas baladas mais chiques Requintadas É o Bvlgari Né Bvlgari Como uns falam Men in Black Tem resenha dele no canal Gosto pra caramba Tem nota de rum Couro Ele é sofisticado É um perfume misterioso Se você quer demonstrar Se for um homem mais misterioso Mais enigmático Chamar a atenção da mulher Dessa forma Esse perfume é uma ótima pedida Gosto pra caramba Bom Falando em perfume sofisticado E tudo mais Eu tenho um perfume aqui Que quando eu uso As mulheres sempre perguntam Que perfume é esse E os meus amigos também me perguntam Eu falam Johnny passa a receita desse perfume Que esse perfume é muito bom Que perfume chique Elegante Dá pra saber Que é um perfume importado Que é o Armani Code Ultimate A mulherada pira no cheiro desse perfume É um perfume pra encontro Você quer um perfume pra encontro E tudo mais Quer causar uma boa impressão Esse perfume é ótimo Tem resenha dele também no canal E eu acho engraçado Que as mulheres falam Nossa Tá tão cheiroso Que perfume bom E o engraçado São os meus amigos Me perguntando Johnny que perfume bom Eles falam Que perfume top É esse E é isso daqui Bom Falando em perfume chique Que eu gosto pra caramba Dá pra ir pra balada Assim com ele Dá pra ir pra encontros E tudo mais Ele é chique mesmo Como o próprio nome diz Que é o Chic for Men Da Carolina Herrera Também tem resenha dele no canal Um perfume que eu gosto Tem nota de melancia Com especiarias Canela e tudo mais É um perfume especiado Que chama atenção É bem sexy Então É um perfume da Carolina Herrera Que eu mais recebo elogios Bom, infelizmente Ele foi descontinuado Tá sumindo das prateleiras Então se você quer algo Bem sofisticado Legal E algo que chama A atenção das mulheres Tá aqui o chique Da Carolina Herrera Então corre atrás De um logo Falando aí De um perfume chique Elegante Eu vou indicar Um perfume Pros playboys Sabe aqueles playboys Assim De 20 a 30 anos Que gosta de arrumar Todo o cabelo Que gosta de colocar A roupa de marca Sabe Eu imagino um cara Um cara assim Todo bem arrumadinho Todo, né Que as mulheradas Olham e ficam gritando E tal É esse daqui É o Dior Homme Intense É um perfume Combina É um perfume De playboy Você que é playboy Que não assume Que é playboy Ou você que quer Pagar de playboy Esse perfume É uma ótima pedida É um perfume assim Que tem um cheiro Achocolatado Gostoso É marcante Chama atenção Combina aí Pra festas Combina pra baladas Mais chiques É um ótimo perfume Gosto pra caramba dele Que é o Dior Homme Intense As mulheres também Elogiam o cheiro Desse perfume Bom E por último E não menos importante É um perfume Super amadeirado Um perfume Que tem uma pegada Mais adulta Que o povo vai falar Dione aí Azarro e tudo mais Eu não curto Azarro Mas eu tenho um perfume Que é bem amadeirado É o perfume mais amadeirado Que eu gosto Geralmente esse perfume Atrai mais os caras Um pouco mais sérios Geralmente caras aí De 25 anos Pra cima Ele é um perfume Bem amadeirado É um perfume Que essas mulheres Que gostam Esses perfumes Mais marcantes Mais masculinos É esse daqui É o Terre d'Ernesse Gosto pra caramba Essa aqui é a versão De toalete tradicional Mulherada Que gosta desses perfumes Um pouquinho mais O descu Ou ultra mega amadeirado Geralmente Tende a gostar Desse perfume Eu gosto pra caramba Gosto dessa nota cítrica Com amadeirado E cara Esse perfume Que é um queridão Já usei um bocado dele Tem muitos perfumes Eu tenho mais de 50 perfumes Então pra secar um frasco Ou usar o tanto Que eu já usei Desse daqui Pode ter certeza Que eu gosto pra caramba Bom galera Então os links Das resenhas Desses perfumes Estão na descrição Do vídeo Então quer saber um pouco mais Sobre esses perfumes aí Vai nesses links E as minhas redes sociais Também estão Na descrição do vídeo Você que gostou do vídeo Clique em gostei E você ainda que não é inscrito No canal Inscreva-se Um forte abraço a todos E vejo vocês aí No próximo vídeo Valeu galera